Boa noite, meus amigos. Eu sou Severino Moreira. Estamos chegando no seu rádio mais uma charla de galpão. Gente, vamos falar um pouquinho sobre guri de campanha? É, guri de campanha. E a diferença para o guri de cidade? E alguns detalhes, é claro. Sabes que hoje o guri de cidade só tem um compromisso. Estudar. O guri é cheio de direitos, cheio de regalias e não pode ter deveres, a não ser estudar. Criança é estudar e brincar. Só que, antigamente, guri de campanha, ele trabalhava aparelho com pais. Guri de campanha ia para a lida de madrugadita, muito cedo, e trabalhava de mano a mano com os pais. Sabe que os pais levantavam no cantar dos galos para tomar o mate, né? E a guri de cidade já enfiavam as tamancas, aquelas tamancas de colônia, nos pés e se largavam a campo afora buscar a vaca para tirar leite. Porque tiravam leite na campanha no clarear do dia. Geralmente, quando clarear o dia, já haviam tirado leite. E a busca das vacas era por conta da guri de cidade, que saía derretendo jada, né? Nas tamancas. E voltava eles encharcados de sereno. Essa era a lida dos guris. Além disso, a gurizada, né? E trabalhava de sola só nos pais, fosse na lavoura ou no campo. Também havia outras obrigações que eram da gurizada. Cortar lenha, deixar essa lenha dentro de casa para o fogo. Deixar graveto para principiar o fogo pela manhã. Deixar a talha e os baldes cheios d'água. E isso tudo eram obrigações dos guris. Também era obrigação da gurizada, da boia para os bichos. De molhar o milho, alimentar os cavalos. Os restoiositos para os bois mansos, para as vacas de leite. É, boia no chiqueiro, e boia água no chiqueiro dos porcos. Tudo isso era lida exclusiva dos guris. Da gurizada. Cortar um pasto, às vezes, né? Na época de inverno, cortar pasto de foice, para aumentar o leite das vacas. Isso era obrigação dos guris. E também, a demanda a leite. Vai no vizinho levar isso, vai no vizinho trazer aquilo, vai no lixo fazer as compras, vai no moinho levar a farinha para moer. É, tudo isso era lida dos guris. E de tarde, visita, né? Voltar as vacas de novo para enxiqueirar os terneiros. Tudo isso era lida dos guris. Ou seja, um guri trabalhava tanto quanto um adulto e até mais. Até mais, muitas vezes. Porque ia para lavoura parelho e ia para o campo parelho. E sabe o que aconteceu com essa gurizada toda, minha gente? Tudo se tornaram homens de fundamento, homens de responsabilidade, homens que progrediram trabalhando. Assim era a gurizada. E assim são os cidadãos daquele tempo, minha gente. Depois dessa charme, convido para ouvirmos aí o trabalho meu, do Diego Miller e do Sérgio Carvalho, na voz do Adão César, da canhada ao porteirão. Esse tema aí que foca em uma das atribuições do Piazedro na campanha. Um abraço. Da instância até a venda, légua e pico de estrada, distância a ser desenhando, pra uma linda carreirada. Fazer mandados do pai, erva, fumo e goiabada, um frasco de canha buena, pra esquentar a madrugada. No peticito, o pai o ruão, toma de minha mão, o mano num pingo bueno de varrer coeira do chão. Me atentava a linha reta, me atentava a linha reta, aprisionada pela visão, para um tronar de patas. Da canhada ao porteirão, entre tácuros e cargos, espora, mango e paleta, numa carreira de mano, dois gurizinhos sobretas, bata surrando o chão, com o passo de legueiro, O vento vencia a cara, nesse batismo campeiro. Era um retrato de campo, o corredor por moldura, na escola dos arreios, a machucra das culturas, embrulhos despedaçados, no surgir de uma mistura, é o prêmio por resumo, no atado derrapa dura. Ao adentrar na porteira, e desenciliar no galpão, o pelo suado dos bingos, silenciosa informação, pro ar-se zudo do pai, com o rebenque na mão, mas só doía de fato, se perdia pro irmão, vem gritar por os recados, espora, mango e paleta, numa carreira de mano, dois gurizinhos sobretas, bata surrando o chão, com o passo de legueiro, o vento vem se acarar, o vento vem se acarar, nesse batismo campeiro, entre dá por os recados, explora, mango e paleta, numa carreira de mano, dois gurizinhos sobretas, bata surrando o chão, com o passo de legueiro, o vento vem se acarar, desse batismo campeiro.